Dona 44 Errou! O ataque de um pouco selvares gigante pelo menos duas vezes antes que veio Chegando Cara, é que eu preciso ir Você pode até assentar outro local, pessoal Mas eu não recomendo o porquê Porque aí você não vai saber onde estão Seus outros macacos e eles vão ficar Separados, e aí fica muito difícil Pra jogar depois, tá? Achei, ó, lá na frente Depois desse Pantão, ok, né, pessoal? Acertei, ó Crocodilo O bicho que adora apanhar de mim Tá calma Quase chegando Ó, eu tô atacando todo o bicho que eu viro aqui Ixi, ele entrou histeria Não acredito, ferrou Que eu vou sair da luz Da luz Ah, saiu Que ele saiu da luz A dopamina tá baixa Vamos comer alguma coisa Senão ele vai entrar histeria Tô pertinho do assentamento Vou subir aqui Se tiver dopamina baixa Já era Se você encontrar Predadores Ali, ó Firmou assentamento Chegando Só subir aqui já era A gente recomenda Recupera a dopamina dele aqui A gente evolui, tá? Só que antes eu vou fazer mais um cruzamento A gente volta aqui, ó Cheguei Cheguei, galera Beleza? A gente já faz a evolução E encerro por hoje Acho que eu perdi o meu cortador Não tem problema Depois eu faço outro Bom, o bicho Adoro fazer eu perder o meu cortador, né? Nunca vi igual Tomar água aqui A dopamina dele tá baixa Toca algumas coisas Deixa eu ver qual fêmea que tá fértil aqui Tá lá, tô comendo Deixa eu ver se eu acho aqui Cadê, cadê, cadê? O item que eu preciso Tá ferido? Não, ele tá cansado, só Bom, a gente pode encerrar a expedição Deixar ele descansar Esperar a vida dele Vem aqui, ó Encerrar a expedição Solta as crianças Depois soa Pronto Deixa ele dormir aí Deixa ele viver a vida dele tranquilo aí Enquanto isso, deixa eu ver se eu acho alguma Árvore frutífera aqui Difícil Essa chuva toda aqui pra enxergar Cê é louco Aonde que nem árvore tem? Não é essa aqui, não Então fazer o seguinte Vamos evoluir Vou procurar a fêmea fértil Fazer cruzamento, ó Aqui, ó Tem que achar uma Um macho pra ela Já que esse aqui não pode Que eu sou parente Usar o condor Solteiro, ó Vamos tentar com esse Já vem com ela Ó, não é parente Então pode Porque eu tô bom Deixar as duas mãos solta E para ela Ela não gostou Porque eu errei Foi Beleza Às vezes não vai, tá pessoal Mesmo você fazendo certinho Uma vez vai Agora a gente faz Mais filhote Evolui Vamos ver nossos feitos De evolução Já que eu matei Um machado de olhos preto Um e um Dourado Tomar o par Casala Tem filhote Dá a luz Faz a larga Dá a luz Deixa eu ver se vai nascer com o metabolismo Acho que não Vai ser o normal Então a gente vai Para a evolução Agora Já que a gente Já descobriu tudo aqui Revolução A gente fez todas Essas coisas aqui Não é muita coisa Mas Em nove horas Tá ótimo Sim Agora vai começar A contagem 8 milhões Reforçou o desenvolvimento Neuronal Da sua linhagem Fase primária 3 Mais 34 mil Reforçado Fase primária Do seu potencial Neuronal Tudo vai contando Acho que vamos chegar Nos 7 milhões Descobriu 24 mil Cada local Que eu descubro 34 mil Depende 24 e 34 Falei que era 34 Usou a ferramenta certa Num buraco Para controlar Pelo menos duas vezes Mais 24 mil Descobriu o encontro De dois rios Como local memorável Mas tá vendo 24 mil Cada um Que você conseguir Para matar os bichos Fez uma chai doura Mataram um porco silvagem Mais 34 mil Os outros animais Se matarem também ganha muito Matou machadouros dourados 44 mil Nessa época Que eu ganhava Esquivou-se de um ataque De uma mamba verde oriental Mais 34 mil Intimidou uma piton africana Esquivou-se de um ataque De uma piton africana Duas vezes Fez a piton africana Matar um porco silvagem gigante Descobriu o grande pântano Mais 24 mil Encontrou o local Do meteorito Do pequeno pântano Mais 24 mil Esquivou-se de um ataque De uma chai doura Branco Pelo menos duas vezes Esquivou-se de um ataque De crocodilo De Thorby Janarson Pelo menos duas vezes Descobriu o pequeno pântano Mais 24 mil Já está quase 7 milhões e meio Ó Cascata do penhasco Mais 24 mil Superou o medo do desconhecido Ó Cinco vezes Ganha 34 mil Tratou-se de um ferimento leve Pelo menos cinco vezes Mais 24 mil O aso da cascata Mais 24 mil Cobriu o pulmar Como um local memorável Toca das lontes 44 mil A toca das lontes Também era bem Distante Rocha proeminente Mais 24 mil Machadouros negros Mais 44 mil Foi um achado Isso aí Que fosse de ataque De um corpo silva gigante Pelo menos duas vezes Ó 836 Agora vai mostrar quantos Eu tô com 330 mil De diferença Mais rápido que a ciência Agora vai começar o nascimento 12 mil Mais 60 mil E as mortes Vai contar também Zero mortes Porque não morreu ninguém Olha Não morreu ninguém Tô 7 milhões e 206 já Vou lendo mais rápido Que a ciência Você viajou no tempo Para o ano De 7 milhões e 260 mil Beleza Vou lhe bastante Cê é louco Jogar mais um dia Aqui e encerro A gameplay Beleza Então vamos lá Esse jogo é vicente Pessoal É muito bom Vai lá Novo local A gente vai na evolução Pra ver se a gente Aprendeu novas coisas Ah Aqui é o meu primeiro Assentamento É o mais tranquilo De todos Olha que eu tenho De macaco Já Cê é louco Vamos ver se Fazer filhotinho Vamos deixar agilizado Já aqui Solteira fêmea Olha o outro Negócio em cima Fêmea Mas não tem Nenhuma fêmea fértil Ele deve ter filhote Pelo visto Então É porque tem filhotinho Aqui ó Filhotinho Cadê o outro Filhotinho? Tá aqui ó Vê ele aqui Mais filhotinho Tá legal Os macacos aqui Pessoal Tá muito bom Ó Aqui é fértil Porque tá cheio De macaquinha Eu tô jogando Com ele aqui É ancião Vai morrer Qualquer hora Pra gente ver O que eu faço Aqui Deixa eu dar uma olhada Se teve algum efeito De evolução Aprendi nova coisa Resistência xenobiótica Obter proteção completa Contra intoxicações alimentares Requer menos itens Com propriedades curativas Outra coisa Metabolismo xenobiótico Os elementos usados Para eliminar intoxicação alimentar São mais eficazes Tudo isso aqui Eu aprendi por enquanto A gente pode pôr aqui ó Construção Para a gente fazer mais rápido E a gente vai evoluindo De novo Beleza Ó Fazer uma construção Com item Mais rápido Item Tendo um item Menos né Menos um item Adaptação cogumelos Adaptação cogumelos Beleza Mais Atenção dilaceração Acabou a energia já Seis reforços O bom é sempre deixar oito Beleza Vou jogar mais um dia aqui Mostrar algumas coisas Para vocês Com a gente do famoso coco O estudo vem então Sobe aqui Sacode Desce aqui Pega um pouco Apera parte Apera outra parte Apera outra parte Beleza A gente pega agora Uma pedrinha Esse é basalto Se for basalto É ótimo Para fazer outro portador Quebrei o coco inteiro Caramba Que dá Ter tanta força Vamos lá De novo Bacaco Fica o grão Você é louco O bom é que aqui Não vem predadores Esse é o melhor assentamento Para aqueles que não sabem jogar Vai por mim É ótimo Se aprender a jogar aqui É ótimo Opa Vou pegar o item aqui Agora vai Foi Não Antes de cobre Deixa eu comer a vontade Por um basalto Eu já vou fazer um outro portador É muito útil Só faltou um macaquinho Para completar o silo Deixa eu ver o que eu fiz isso Demora para comer Sim, você é louco Isso aí Olha lá Um macaquinho Deixa eu ver se é basalto Isso aqui Deixa eu ver É granita Eu acho Granita é muito bom Vamos para cá Ele vai rolando Correndo Vai treinando isso Deixa eu ver Como ele consegue correr Bastante já Ereto Ó E aí Evolução Pega aqui Pronto Tirou esse casco aqui Vamos lá Tudo para Levantar as pedras E comer mais cogumelo Para ver a reação dele Pão de mão Isso aqui eu não consigo carregar ainda Principalmente que eu estou A mão culpada aqui Mas ainda não dá Vamos levantar aqui Já esse Para a frente tem mais Aqui Mais um aqui Vê aqui mais Beleza Você tem que ver Qual que é essa pedra Passalto Melhor que tem Pega duas E vamos fazer outro Cortador Ô caramba Tá grudar o grão Vem em macaco Pronto Um pouquinho aqui Faz uma Vamos ver Se vai fazer mais rápido Tá o grão Agora vai fazer mais rápido Ele tá fazendo rápido Deu pau Não entendo mais nada Dá uma olhada aqui Se ele consegue carregar O negócio Acho que ele ainda Não consegue não Deixa eu ver É ainda ele não aprendeu Tem que reaprender A carregar ali Beleza Já fiz um cortador Aqui Pode caminhar pelo rio Também que ele vai Prendendo Tá vendo Pode fazer arma Aqui pra eles Vou botar essa pedra aqui Arma pra eles Dois Três Quatro Cinco Acho que tinha dado pau Certeza que tinha dado pau Estou armando eles aqui Apesar que essa parte Que nem precisa armar Pessoal Esse local Que é o mais seguro Do game Outra coisa legal Todas as armas Que eu fiz Estão aqui Descordador A gente pode fazer aqui Que teste que a gente faz Deixa eu ver O que eu ia fazer aqui Chega Sob a água Ia ver O que faz Estes dois Aqui o granito acho que faz o acho que eu já sei que faz o edulho eu acho que eu não lembro a gente testa no cat em cima se vai dar certo tá acho que tem um cat ali na frente também não lembro direito desse aceitamento faz muito tempo que eu não venho aqui sobe aqui ó valeu kátia é isso mesmo o movimento Então é isso pessoal, vou encerrando esse gameplay por aqui, espero que vocês tenham gostado, se você gostar do vídeo aí curta, se inscreva no meu canal, fique ligado aí no meu canal, muito obrigado e até a próxima.